Na aventura de hoje, o seu Homem-Aranha vai encontrar o Pato Marcelo Rossi E ele vai pedir sua ajudinha para matar alguns bebês Mas, por que será que ele vai querer matar esses bebês? Será que eles estão amaldiçoados? Vamos ficar no vídeo até o final para descobrir essa história Valeu! Ah! Ah! Chimbica velha! Ah! O carro sumiu! Quem será que apagou ele daqui? Ai, droga! Malditos Iluminatis! Eu sabia que o Daciolo estava certo! Ai, ai, ai Tá, agora eu vou ter que pedir um Uber ou pegar um... Ai! Sai da frente, meu Deus do... Homem-Aranha, meu Deus do céu, já ia mandar você a merda! Seu Pato Marcelo Rossi, o que você está fazendo por aqui, hein? Eu estava indo atrás de você E agora eu acabo te encontrando, não é verdade? Bateu no meu carro, viu? Ah, o que você está querendo fazer no meu território? O que você está insinuando? Eu vim aqui pedir a sua ajuda! Ai, eu acho chato falar isso, mas eu preciso da sua ajuda! Ai, droga! Se você sempre precisa da minha ajuda e me coloque em cada furada, senhor Pato Eu já estou cansado disso, é carnaval e eu quero curtir! Pera, é que é curtir o caceta! Entra no carro aí que eu preciso te levar para um lugar mais tranquilo! Ai, droga! Tá bom, Pato, vai! Me leva para um lugar mais tranquilo e me explica o que está acontecendo! Você precisa da minha ajuda para quê? Droga! Aqui não é tão bom, não! Você, você... Deixa eu pensar! Você acaba com vilões da cidade, né? Sim, acaba! Eu derroto o Dr. Torotopos, Ravena e etc. Ai, pronto, peraí! Aqui o estacionamento está melhor! Então, eu preciso que você acabe com os pestinhas que vieram para a cidade! São os bebês demoníacos do mal dos Illuminatis! E eles estão fazendo muita bagunça na cidade! Eu preciso que você mate! Ah! Ah! Os bebês Illuminatis... Pera, pera, pera! Repete o que você falou! Ai, agora você me deixou fraco! É os bebês Illuminatis que estão dominando a cidade! Eu preciso que você mate eles! Ai, deve ter sido por isso que meu carro foi destruído! Ah, quero dizer, apagado! Tá, eu vou atrás desses bebês Illuminatis! Mas como que eu vou saber aonde que eles estão? Aqui, ó! Sempre eu preciso acabar te ajudar, né? Você pega aqui o Digi Scanner da minha mão e você vai receber todas as localizações! Olha, muito obrigado, seu pato! Tá, então eu vou atrás desses bebês e eu vou matar todos eles! Mas depois eles vão renascer, né? Isso! Você vai tirar a maldição deles e eles vão morrer e vão retornar como bebês normais! Beleza, seu pato! Então eu vou lá matar bebês! Yes! Que missão incrível, Homem-Aranha! Galera, isso é meio... Uou! Tá! Isso é meio estranho! Mas de qualquer jeito, é bem interessante! Porque eu nunca imaginaria que um dia o Homem-Aranha teria que ir atrás de bebês! Haha! Legal! Então vamos pegar esse caminhão de bombeiros e vamos sair daqui e ir atrás do primeiro bebê! Eu acho que o primeiro bebê é o bebê Huggy Wuggy! Exatamente! E ele fica num lugar muito aterrorizante! Ai, caramba! Tô chegando nessa floresta super aterrorizante! Caraca! Mas que loucura é essa? Tá! Meu digi-scanner tá apitando com muita frequência quando eu miro pra essa casa aqui! Exatamente! É isso mesmo que eu preciso fazer! Eu tenho que entrar dentro dessa casa e descobrir... Olha ali! Tem um bebê ali! Calma, calma! O que ele tá falando? A gente tem que descobrir o que tá rolando! Eu vou usar aqui essa arma, que é a arma perfeita contra bebês elementais das terras! Deixa eu ver... Vamos tentar entender o que ele vai falar! Se ele vai falar da maldição ou alguma coisa do tipo! Eu vou subir, eu acho que ele tá lá no segundo... Olha a maldição do carro! Vou subir pro segundo andar! Ai, 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 meu Deus! Tá ali, tá ali! Eu estou imaldiçoado, dona do sentada! Fica sentada aí mesmo, mulher invisível! Obrigado por imaldiçoar o bebê! E eu sou o Iluminati! Vou acabar com essa cidade principalmente com o meio do... Mato? A minha aleia é o que você está fazendo aqui! Ah, olha só! Toma aqui, bebê! Rang-Rang! Toma! Ai, eu sou um bebê maldito! E é nossa briga! Mas tá lá fora! Eu vou matar todos os bebês! Tô lá! Ah, matei! Beleza! Fora! Mas porra acerta! Tá aqui fora! Ai, meu Deus! Ele não morreu! Já sei! Eu vou ter que usar a arma espelha! Ai, toma! Toma aqui, Hug-Wug! Pronto! Já tá na cova, seu merda! Tchau! Legal! Agora sim! Consegui derrotar o primeiro bebê! Agora vamos atrás do bebê Homem-Aranha! Ai, caramba! Tô chegando aqui! Nossa! Tá tudo muito amaldiçoado! Ah, olha! Ele tá ali! Já sei! Toma! Toma! Nossa senhora! Tomou, bebê-aranha! Bem feito, seu lazarento! Cala boca, papai, lazarento! Hoje eu tô no aeroporto e vou pilotar um barco! Hã? Como assim? Corrida de barco! Corrida de barco, então! Eu vou ter que ir atrás dele numa perseguição! Vai, vai, vai! Eu só morrerei depois que... Ai! Depois que a corrida ganhei! Não, volta aqui! Nossa! Você é ruim de roda! Quer dizer de remo! Volta aqui, bebê! Ah! Caramba! Não! Ah! 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 O barco capotão! Eu vou perder a corrida! Toma! Ah! Volta aqui! Ah! Você venceu, papai! Agora o bebê iluminante maldito vai te acabar! Eu vou te ajudar! Nunca! Ah! Vou destruir você! Ah! Toma! Toma! Ah! Eu matei mais um bebê! Legal! E assim, o Homem-Aranha-Valsa vai salvando o dia! Agora eu tenho que ir atrás do bebê Sonic! Bebê Sonic! Lá vou eu! Easy! Tô chegando, vagabundo! Opa! Ah! 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 Ele acabou de comer um cara! Toma aqui, bebê Sonic! Você não pode ser mais iluminante! Ah! Ah! Eu sou o bebê mais rápido do mundo! E você nunca irá me acertar! Ah! 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 Legal, agora é só encontrar o Pato para ver se a maldição foi quebrada. Seu Pato, seu Pato, eu consegui... Eu lá me olho com maldade, amor da hidroma... Oi, Pato, olha só, os bebês já estão curados e... Graças a Deus, deu tudo certo. Sabrina, pode dar um jeito nos bebês aqui, estão todos comportados. Que bom que quando você vem pra rua, você vem comportada. Vai, garota, dança isso. Oxi, tá, olha só, seu Pato, nós conseguimos. Curamos as crianças e os bebês e conseguimos fazer o que queríamos. Agora, valeu, vou pegar o meu carro e tchau! Isso, dança, Sabrina, dança!